Sobreviva para regularizar colegas de Pelotão E o que tem a ponto está trazendo a guerra Tem guerra Tem guerra Inimigo entrando na água Fiquem de olho no céu Pegue inimigos Antes que eles seguem você Mas O outro cara apareceu Foi em trás mano Foi no B1 O cara estava em cima Tem um trio Tem um trio O cara derrubou Joga o monotope Voltei Voltei Dois 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 Isso Boa Filha da puta Mandou um Fiquei na frente 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 Tirando na Tirando na gente Cuidado com isso aí Hoje não Mateus Ah N destroying J founding No Tive Tem um entrando na O aqui O cara está bem na sua cola Olha lá, em cima, em cima, em cima Caiu em cima Vamos ver se pegou com uma arma baixa Não tem nada Puta que pariu Subi sem querer Ponto de encontro definido Que merda Relaxa, relaxa Hoje não, amigo Tá em cima Tem dois em cima Boa Ah, cara Atirei no cara, o cara não morreu, velho Onde? Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Boa Tira, tira Tem dois aqui Alguém do palágio É dois, é dois, é dois Nossa, pior que eu estou com um lixo Tô correndo um palão Ah, tá louco, velho Quebrei e faltou outro, velho O cara subiu Puta que pariu Ah, de volta no gol Não vi a garante Apagadinho Cuidado, cuidado, rapel, rapel Passou você não, mente Aqui, velho Aqui, ó Acabou Hoje não, amigo Hum, realmente a arma aqui preta Fica com essa cara aqui um pouco Ó, caindo lá Ó, caindo lá, caindo aqui, ó Bora cobrar o meu pelo Acho que ia pra comprar alguma coisa Ai, caí de queda Que pariu Vou dropar o dinheiro Se der pra alguém me levantar aqui Não pode dormir, na hora do trabalho Já foi, já Tô aqui Tô sumindo Tem gente no navio, hein Vamos pegar esse cara aí Vou fechar a polícia aqui, velho Vamos pegar esse cara aí Vou fechar a polícia aqui, velho Vou subir, velho Vamos fazer um problema Vamos fazer um problema Vamos fazer um problema Temos sozinho aqui, sei lá Tem gente no navio O inimigo tá em movimento Tô Nossa, que filha lá Alvo lascavo Bante inimigo aqui Alvo nem aqui Por aqui Vigança completa Inimigo entrando na O um dos seus aliados tá de volta no jogo o gás tá chegando quebrei com leite azul e amarelo bater o caso bater os caras do navio matou o que tá aí marcado no amarelo matei matou então demorou caindo gente caiu mais caiu de novo volta 21 22 vou tentar subir derrubei agora agora o gás vai trazer ele pra nós um dos seus aliados tá de volta no jogo uma equipe inimiga tá caçando você não deixa de novo não batei a equipe eliminada ô manuela eu tô com dois mil aqui também dá pra comprar uma caixa comprar o que? dá pra comprar uma caixa ainda não? tem liquidação compra ai ô compra ai compra falta 600 600 demorou joga ai ô cadê o roxo é esquece a caixa tá malhada mano a caixa tá malhada ô boladinho bora que a liquidação tá acabando eu ia achar 600 golpes mano não tem nada nada tchau de Wunsch já abrimo uns 30 caixas vau tá coi metade tu procurando caixa, meu coi já achei Deixa quietinho, sete mil e quinhentos agora. Lá em cima de um pouco, ganhou outra caixa. Eu perdi no terreno, depressa! Putz, tô zerado pro teu quadradar. Dejeito lá, ó. Derrubei, derrubei lá. Lá derrubei, tá derrubado. Lá tá derrubado. Lá tá derrubado. Vou avançar então, véi. Olha a caixa nossa lá, ó. Encontrei um palote de ajuda. Ó, deixa ele comprar a caixa aqui, ó. Dá pra comprar? Juntar todo mundo aí, ó. Não, não dá. Falta dinheiro aí. Resolvi a ameaça. Ó, aquele cara lá da janela confirmou a morte agora. Falta 700. Aí, agora dá, agora dá, agora dá. Aqui, aqui, ó. Cadê, cadê? Corre, corre. Sobe, sobe vocês, eu tô de máscara. Eu também tô. Corte inimigo ativo. Corte inimigo ativo. Corte inimigo ativo. Foi esse que você jogou aqui? Foi aí, foi, foi, foi. Vou pegar uma usa. Recordo de pesa habilitado. O cá está chegando. Marcando nova zona segura. Só tem mais 10. Alguém tem sensor? De pressão? É, eu só tenho um lá da caixa. Tem um lá da caixa. Tem um lá da caixa. Cuidado. Tem gente aqui em cima, certeza. O que precisa de uma caixa. A máscara aqui ó. Mas cara de sniper aqui mano. Opa. Foad. Tem 12 só em, tá acabando É, eu tô Nossa, vai fechar lá embaixo, na beira do rio O cara da prisão vai sair de lá Ó, pulou, pulou Matei Caramba, veio o cara entrar nas minhas costas aqui, véi É, matei Pessoa Aqui, aqui, em cima da casa Ae, pulou, pulou Poxa, essa máscara bugada, filha da puta aqui, num ativo Que medo do Warzone Voltei pra vencer Ó, aqui ó, ah, deu Volta pra nova zona segura, o cara está se aproximando Tá embaixo da gente, ó, entrou ali, ó Ah, merda Tem 3 Caiu, velho E aí, bateu, 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 ó Tá andando embaixo Vou lançar 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 Foi o carro gastado Nossa Que palomiga, viável Meu Deus Que coisa linda Ah, já aconteceu Só falta um, hein Tá lá na frente Vambora que é nossa Tá no lugar, tá no lugar Tá no lugar Tá aqui, ó Vai acamperar Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Vamos lá Eita Achei a carinha dele aqui de vereda Poxa, pegamos juntos, velho Vambora Alyssik Tu me causas linda Tu me causas linda Tu me causas linda bl郁 Contractor Et Da Bora! Nossa, três kills só! Bom... Ganhamos! É o que importa! Tô surado!